É o que mamãe papai? Você quer aparecer? Você quer aparecer? Hein? Eu sou tapioca, nha 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 Eu acho que eu vou lhe pintar de rosto Olá verdade, tudo bem com vocês? O vídeo vai começar um pouco diferente porque eu quero mostrar o antes do bebê-lo E é claro depois Só que assim, eu vou mostrar esse cabelo a vocês na luz da ringue aqui que eu gravo aqui no quarto, tá? E também lá fora no sol pra vocês verem como é que ficou o cabelo E o cabelo tá dessa cor Já tem acho que quase uns 25 dias que eu pintei com o matizador da Salon Line Que eu fiz aquelas duas misturinhas com o matizador vermelho e o matizador roxo E gente, vamos matizar esse cabelo, né? Matizador da vez vai ser esse daqui O matizador roxo da Salon Line, o Tô de Caxos Saiu o lançamento novo do Tô de Caxos que é o preto E em breve eu vou comprar pra vocês Gente, ele é bem roxão E tem um cheirinho sensacional, né? Bom, eles pedem aqui Pra... Ai, modo de uso Com cabelos límpidos e úmidos Aplique a máscara e hidratação matizadora Mexa, mexa Massageando a raiz das pontas E deixando agir de 5 a 10 minutos Enxague bem Finalize como desejar Dica Use luvas pra evitar pigmento nas mãos e unhas Você sabe o que aconteceu com as minhas unhas No vídeo Do matizador preto, né? Ficou? Gente, aquele matizador é maravilhoso Tem que fazer um vídeo falando sobre esses matizadores da Salon Line Tá? Mais em breve Vamos lá matizar O cabelo com o Massage Vocês podem diluir Ele Com creme branco Ou passar sem diluir Tá? Fica a critério de vocês Bom Eu vou lavar o meu cabelo agora E Vou vir passando A hidratação Só que eu não vou passar aqui no quarto Porque senão, amor Vai melar meus quadros todos de rosto Eu vou passar lá no Salon Tá? Vem comigo Fica a critério de vocês Olá meus amores E esse foi o resultado do cabelo Massala Tá? Matizamos o cabelo Tiramos aquelas pontas vermelhas E eu amei do jeito que ficou Era o jeito que eu tanto queria que ficasse Tá? Esse Massala escuro Com Um ombro em ré Roxinho Olha isso Olha como ficou lindo Maravilhoso Olha isso Na luz do dia Tá? Na luz do ambiente Dá pra ver mais aí O resultado Do cabelo Mas de antemão Olha isso Olha Olha o meu Massala Olha o meu roxinho Eu vou virar pra vocês verem E você acha que eu consigo ficar sem balançar o cabelo Acha que eu consigo Olha isso Eu tô completamente apaixonada por esse matizador da Salon Line Pai de encher a cadeira Esse matizador da Salon Line Gente Eu usei só ele Tá? Só ele E fiz a Não fiz hidratação nenhuma Porque ele já dá aquele poder de hidratação Mas a gente vai falar um pouquinho sobre ele E eu vou mostrar pra vocês como é que tá o cabelo Tá? Na luz ambiente Vocês viram aí que na luz ambiente O cabelo mostra mais ainda o roxo Mais em compensação Tá lindo E é claro Quando eu lavar Ele vai desbotar mais ainda Mas eu amei esse resultado Certo? Tá uma sala escura Dá raiz até O comprimento E as mechas que estão mais abertas Tá esse roxo Lindo! Ai! Amei! Gente Essa Massa Cramatizadora Ela é sensacional Principalmente pra vocês Que não quer usar tinta Né? Quer recuperar o cabelo Quer dar uma pausa na tinta É maravilhosa Além do Massala Roxo Tem o vermelho Tá? Tem o preto agora Agora temos o black Agora do Tô de Cachos E tem eu acho que o marrom E tem também pra cabelos loiros Tá? Que é Dessa linha aqui Da Tô de Cachos Da Sarm Online Esse pote Ele tem 500 gramas E eu paguei nele Se eu não me engano 28 reais Isso varia muito De cidade Se vocês não quiserem comprar A linha Tô de Cachos Tem a linha Do Meu Liso Também Tá? Que o pote do Meu Liso É 300 gramas E também É sensacional Eu vou trazer Uma sala do Meu Liso Pra fazer resenha Pra vocês também Pra gente fazer uma Comparação Essa linha aqui Gente Não precisa você usar Uma máscara branca Junto com ela A não ser que você Queira quebrar mais o roxo Porque ela fala aqui Que é uma máscara Matizadora Massala Roxo Tá? E ela é um roxo Bem escuro Escuro mesmo E rende muito Duas colheres que eu coloco No meu cabelo Eu uso aproximadamente De duas a três colheres Dá suficiente Para espalhar no cabelo Todo Ainda mais que você Vai estar com o cabelo Limpo Que eles pedem Para lavar o cabelo E passar Uma sala Gente E outra coisa Eu sou adepta A condicionador Eu não sei finalizar O meu cabelo Sem condicionador E algumas máscaras Da sala online Tá me dando Essa possibilidade De me livrar um pouco Do condicionador Eu sei que tem meninas Que não usam De jeito nenhum Tá? Mas eu só não uso Máscara condicionadora Eu só não uso O condicionador Se a máscara Me der Esse Condicionar o meu cabelo Esse efeito De um cabelo Condicionado E essa máscara Faz isso Tá? Eu não precisei Usar o condicionador E eu testei ela Das duas formas Com o condicionador E sem o condicionador E eu achei Que sem o condicionador Ficou Bem melhor Principalmente Na hora da escovação Ela deixa o cabelo Bem emoliente O cabelo completamente Desmaia na sua mão Bem hidratado E olha que meu cabelo É ressecado E gente Meu cabelo Tá outro Meu cabelo Tá uma seda Né? Então Salon Apaixonada Por esse produto O cabelo ficou Da cor Que eu queria Era essa cor Desde o começo Mas sabe né? A pessoa tem que Testar Mas eu também Adorei muito Do jeito que ficou Da outra vez Né? Quem sabe Futuramente aí Eu volte Como é que tava Mas esse daqui Justamente Era a cor Inicial Que eu queria Esse maçalo escuro Com as pontas Mais arrocheadas Tá aprovadíssimo Né? Maçala Doutor de cacho Máscara Matizadora Né? Uma maçala roxo Pra vocês Né? Mais uma dicas Lembrando que a linha Doutor de cacho Tem pra cabelo vermelho Acho que tem Hidratação marrom Tem também É... Agora Pra cabelos pretos Certo? E tem pra cabelo loiro Linha Meu liso Tem também Todas tonalidades Certo? Vocês encontram Em qualquer loja De cosméticos Eu encontro Essa daqui No interior No supermercado Olha aí, né? Tá aqui a dica Pra vocês Se gostaram Não se esquece De dar like Se inscrever no canal Ativar esta bendita sineta E até o próximo vídeo Tchau